Até mesmo a população de rua, eu trago para embasar essa pergunta, dados da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, do último período agora de 2013, que foram 195 moradores de rua assassinados no Brasil. E dessas mortes, a maioria foi por apedrejamento e espancamento e até queimados nas ruas. Como é a sua avaliação em relação a esse momento atual? A pergunta é no sentido de se, a partir do momento que houve uma melhoria... O impacto disso na sociedade mesmo, porque ela está reagindo a isso, demonstrando mais... Não, eu acho que sim, eu acho que os setores ligados aos direitos humanos, que no tempo, que há 15, 20 anos atrás eram muito mais criticados, estão sendo aceitos e estão sendo ouvidos. A própria morte de homossexuais, que é alarmante no Brasil, principalmente na Bahia, em São Paulo, isso ocorre. E claro que, a partir do momento em que esses movimentos tentam se impor, defendendo-se, existe às vezes uma reação dos setores conservadores. Nós temos, por exemplo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o surgimento, o fortalecimento de grupos neonazistas, que é uma coisa muito perigosa, que não havia, ou se havia, não havia uma ação tão efetiva. Então, realmente, quando algum setor reage, também reagem aqueles que são contra. Mas eu acho que é muito saudável essa evolução e nós estamos realmente vivendo um período histórico importante, com essa transformação, com essa reação dos grupos excluídos, dos movimentos sociais. Eu vi uma pesquisa de um ano e meio atrás, da Defensoria Pública, mapeando o pessoal, hoje se diz, situação de rua, que vive na rua, abandonado, enfim. Seriam 8.500 pessoas, por volta disso aí. 4.500, 5.000 estariam só na região metropolitana. E o total no Rio Grande do Sul seriam 8.500 pessoas. O senhor, como membro da Comissão de Direitos Humanos, está acompanhando, digamos assim, em nível social ou jurídico, essas violações que acontecem nesse ambiente? Porque a Defensoria está recém-mapeando as violações, não tem ainda todo o formato jurídico do que acontece nessas relações. Porque uns, inclusive, não voltam, outros têm doença mental, outros estão na libida. Os moradores de rua. Os moradores de rua. E nesse universo é que estão as crianças. Não há nenhum estudo, nenhuma pesquisa, até porque a nossa comissão foi criada há pouco tempo, nós temos dois ou três anos só de funcionamento, e eu, pessoalmente, confesso que não estou a par de estudos específicos sobre o tema, mas a ideia que se tem é de que é um tema preocupante, há um aumento de agressões a esses moradores de rua, como vocês referiram, mas me parece que as autoridades competentes estão providenciando, falasse da Defensoria Pública, e agora é uma questão muito complicada, porque a gente sabe que há moradores de rua que desejam continuar nas ruas, muitas vezes, e se há o recolhimento, e eles preferem... Resistem, resistem, né? Resistem a ir para um abrigo... Sim, sim. Aliás, a Defensoria está fazendo muito isso. Como ela trata como empoderamento, trata como uma ideia de empoderamento no ser humano, mesmo morador de rua, e 90% deles, 80 pelo menos, tem problemas mentais, algum tipo de problema mental psicológico, ou ligado à droga, ele... Não digo que renunciou, digamos, só a autonomia da vontade, mas é muito comprometida. Então, ele... Querer ficar na rua, por exemplo, a Defensoria apoia. Eu vejo que São Paulo se apoia isso, aqui se apoia isso, e de alguma maneira, isso aí recrudece o problema. Porque se ele permanece no espaço público, não há solução para ele. Sim. Porque também o Estado detém uma parte do espaço público, e privados também detêm uma parte do espaço público. É. E se ele permanecer naquele lugar, que é inadequado, mas ele tem o direito de circular por ali, ele cria um problema social. também o jurídico ajudando também, de alguma maneira, a criar, a manter um problema social. O que o senhor acha a esse respeito? Não, o que eu queria dizer é que esse problema também está ligado à infraestrutura, à questão socioeconômica, não é? A grande maioria desses moradores de rua são pessoas que não conseguiram emprego. Quer dizer, se houvesse uma distribuição mais igualitária da renda, um emprego a todas as pessoas, certamente não haveria tantos moradores de rua. É um problema social. E há uma autora francesa, Christine Lazerge, que ela diz que a política criminal nada mais é do que uma política social. Quer dizer, e aí eu insisto, nesse meu ponto de vista, que todos esses problemas de desvio e de crime estão ligados à desigualdade social. Numa sociedade com menos desigualdade, haverá menos desses confrontos. Agora, não é uma questão só do Brasil. Agora, eu estive dias atrás na Europa, na França, Paris, é desalentador verificar. Está devastada, não é? Está devastada. Está devastada a cidade. O metrô, o que há de moradores de rua em Paris, de pessoas sem emprego, sem dignidade, é uma coisa terrível. E é um país rico. E também nos Estados Unidos, agora na Espanha, esse problema das hipotecas, que fez com que tantas famílias perdessem suas residências. Quer dizer, no fundo, no fundo, não querendo ser maniqueísta, o capitalismo é muito cruel. O sistema capitalista é cruel. E se nós não corrigirmos essas distorções do capitalismo, haverá sempre esses problemas. Doutor Humberto, bom, se me convidaram aqui, todo ponto de vista é a vista de um ponto. eu falo desde o meu lugar, meu lugar social, mas também o meu lugar como sacerdote, como religioso. Nós fizemos, eu acho que o diagnóstico está muito bem colocado já. E agora, o que fazer? O que fazer? Aí eu me pergunto, no seu trabalho, que eu não conheço, não conheço, mas li alguma resenha, mas não conheço o seu trabalho, há também essa dimensão da preocupação pelas entidades, o que elas deveriam fazer. Eu olho um pouco para a igreja, tem algumas iniciativas que é interessante resgatar. Inclusive, todos os direitos humanos se encontram com muita repercussão. Tem a pastoral da criança, com o Júlio Lancelotti, ali, que foi meu aluno, um bom companheiro daqueles padres perseguidos, calunhados, até por isso, porque essa sociedade não aceita os invisíveis e a criança e adolescente desse que estamos falando é a sociedade invisível, quer dizer, ela invisibilizada, porque incomoda, incomoda. E também a pastoral da criança, da doutora Zilda Arns, também, dentro de um outro segmento, mas também é uma contribuição. E agora eu vejo com alegria o meu colega, o jesuíta, o Papa Francisco, e que dá muita importância, exatamente, para as pessoas mais fragilizadas. E ele chama especialmente atenção para a criança e o idoso. Várias vezes em seus pronunciamentos ele tem apontado para esses dois segmentos da sociedade. E a igreja faz parte de uma sociedade. E para mim, ela só tem sentido se ela faz sentido para a sociedade. Não para si mesma, não pode ser um corpo autofágico, ou que se completa a si mesmo, aí ele se torna autofágico, vai se destruindo. E o Papa Francisco aponta para isso. Então, não sei se no seu trabalho você resgata as iniciativas que pelo menos já querem ser, ou querem trabalhar alguma coisa. A gente sente, é muito debilitado isso. as grandes mídias não dão muitos espaços para iniciativas que de fato assumam esse drama social, essa chaga social que são nossas crianças de rua. Escrevi um livrinho de crônicas aqui, onde eu olho para a capa, é muito sugestivo, né? Vida que te quero viva. Porque há muitas pessoas, muitos jovens, crianças, crianças especialmente, que são as sem vida. Sem vida no sentido de dignidade humana, de vida que realmente vale a pena lhe dizer isso. E há um garoto sentado aí olhando para o nada, para o vazio. E até eu coloquei aqui, falando garoto, quando ainda vendiam jornais, eu digo assim, o garoto sete anos, era a jornal que vendia seus olhos tristes, vazios, seu rosto apagado, sem vida, era a maior tragédia que a tragédia que vendia. Sabe, isso me preocupa, como padre, como cidadão, como jornalista, eu tenho um pequeno jornal, sou diretor de um jornal chamado Solidário, e que exatamente resgata realmente situações de miséria e buscando a solução, garimpando solidariedade na sociedade, é o nosso mote. Então, não sei, gostaria de saber de sua parte, o senhor conhece iniciativas fortes, significativas, há políticas nacionais, que prática elas alcançam, como é que elas chegam de fato, e como mudam o imaginário das pessoas. No livro, especificamente no livro, eu me recordo assim, de abordar a participação de membros da Igreja Católica, me lembro que em 1987 em São Bernardo do Campo, houve um massacre, um extermínio de seis crianças da comunidade, a 100 metros da prefeitura de São Bernardo do Campo, e o Dom Cláudio Umes, que era o então bispo do ABC, ele denunciou essa ação de justiceiros, no mesmo ano uma freira chamada Ana Maria, eu até tinha anotado, Marques, ela trabalhava, porque esse é o grande mérito dos católicos, eles atuam junto às comunidades, não é? E são vítimas muitas vezes da violência dos que querem punir os membros da comunidade. e essa freira então, ela aconselhou os membros dessa comunidade de São Bernardo que pagavam, aí é o fenômeno dos justiceiros, que são pagos por comunidades pobres, a comunidade pagava uma mensalidade para o grupo formado por um ex-policial que se associou a um advogado em São Bernardo do Campo e criou, criou inclusive juridicamente uma empresa de vigilância e segurança. E eles acabavam matando, eram contratados para os comerciantes, pequenos comerciantes, para matar esses meninos considerados indesejáveis naquele grupo social. E a freira então aconselhou, eles pararam de pagar a mensalidade e ela logo foi ameaçada de morte. e vários religiosos católicos foram mortos por grupos de extermínio. Eu defendi essa humana porque eu vivia em São Paulo nessa época e eu trabalhava com o don Luciano Mendes de Almeida que sempre foi um incentivador exatamente disso e que ele deu toda a proteção também para a pastoral da criança. Esse Júlio também foi, Júlio Lancelotti, foi ameaçado várias vezes. São iniciativas, mas para mim ainda são débeis, são muito pontuais. Eu estou me limitando assim ao que eu elaborei no trabalho. Hoje até a gente sabe da participação da Igreja Católica, uns movimentos de base, não é? E que é muito louvável. Agora eu citaria em relação ao problema dos esquadrões da morte o Hélio Bicudo que fez parte da Comissão de Justiça e Paz, não é? Da Cidade de São Paulo e há vários juristas católicos, além do Hélio Bicudo, Dalmo Dallari, o Fábio Comparato, que são juristas progressistas. Que levantaram muito a bandeira. Eu só vou interromper vocês um pouquinho porque agora o tempo, nós temos a questão de tempo e nós estamos frente a frente hoje com o desembargador Humberto Sudbrecht. Nós fazemos um breve intervalo e voltamos na sequência. Música 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 Música